O Rubem Lobos é Brasileiro Não é Rubem? Pelotudo, não querem falar Como está acordado a essa hora? Por que eu gosto de me levantar cedo? Cedo não, cedo não, temprano Perfeito Você vê Rubem, como se aprende mesmo a falar espanhol jogando Fortnite? Está aí um pibecito que... um nene que... e já sabe falar bem M*** boludo Como que é seu nome? Ana Ana? Sim Mas é menina? Isso é menina? Sim Toma o escudo aí Ana Não precisa, é 75 Ah, então tá bom Jajaja É muito simpático Estão saindo da zona aí Não, não chegam Ni cerca chegam Boludo Está aí, está aí Me baja um pouquinho Juan No! Outro robot Juan Está aí, está aí No! Acá está! Acá está! No baje! No baje! No baje! Bueno, este está muerto! Uh! Mirá! Nos queda acá en la zona! Vamos! 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 Vamos a altura! Vamos! Tutra o decorrador Vamos con robo! Vamos! Que換o! Vamos! Vamos! Nação! Não corre agora! Por que? Por que? Se volviu a cima? Aca! Aca! Muertos! Quedam 2 Amo! 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 Vamos! A la zona! A la zona! Vamos! Espera! 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 Ah! Está acá arriba! Está acá arriba! Juan! Ruben! Volve! Está acá arriba! Está acá arriba! Ahí arriba! Justito! Ahí arriba! Muerto! Queda uno! Vamos terminar! Vamos! Vamos! Pocahontas! Quem está dando? Ah! Ahí está! Ahí! Ahí! Pega uno! Vamos! Caio! Vamos! Ae! Pocahontas! Caralho, muito bom. Agora sim posso dormir.